Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Galera, não vai ter dancinha ou vai ter dancinha? Vocês querem dancinha, né? Vai lá, dancinha, dancinha. É que não tem ninguém pra segurar a câmera pra mim, vai. Não tem ninguém pra segurar a câmera pra mim, então a dancinha fica pro final. Vou tentar fazer pro final pra vocês. Seguinte, Jonathan saiu, foi fazer os vídeos dele. E como vocês acompanham o canal dele também, sabem que a gente anda meio que se tretando por vários motivos, né? Depois desse carro novo, então, meu Deus do céu, ele não para mais em casa. É rolê toda hora. Tá pegando dinheiro emprestado com todo mundo, porque, tipo, todo o dinheiro que a gente tinha, ele gastou nesse carro. E, tipo, tem que pôr gasolina, enfim, né? Então ele já pediu dinheiro emprestado pra todos os nossos amigos. E aí a gente briga muito, toda hora na rua, toda hora que é rolê, toda hora que é rua. Aí quer comemorar a compra desse carro novo com todo direito, mas festinha toda hora também não dá, gente. Então, seguinte, pensei aqui. Hoje, domingão, ele me deixou sozinha na casa com uma baderna. E foi, beleza, foi trabalhar. Mas ele aproveita pra caralho quando ele vai gravar. Me deixou sozinha aqui. Na verdade, a Dani tava aqui. Me ajudou a limpar a casa enquanto ele tava, ó, uhul, né? Curtindo uma piscininha na camaneta. Pensei comigo, vou trollar ele quando ele voltar, porque ele tá merecendo uma trollagem. E eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo aqui que eu fico trollando ele. Então, chegou um casal de amigo meu aqui em casa, de amigos nossos aqui em casa. Eles têm uma saveiro rebaixada, top demais. O que eu pensei? Cara, daqui a pouco o Jonathan tá em casa. Eu vou pedir pra ele colocar a saveira atrás do Mustang. E quando o Jonathan chegar, eu começo a gravar uma negociação. Como se eu estivesse negociando com o Jean e a Andressa pra eles ficarem com o Mustang. Porque o Mustang sempre foi um sonho da Andressa. Ela sempre falou que é o carro que ela mais acha lindo e não sei o quê. Que eu estou negociando com eles. E que a gente vai ficar com a saveira e eles vão levar o Mustangão. E o resto do dinheiro eles vão pagar em 50 vezes e quem vai receber sou eu. Já que a gente tá terminando, que ele quer terminar, que a gente só briga. Então ele fica com a saveira, com o arranjo e eu saio com o meu HB20 com o dinheiro na conta. Tudo certo. Ele vai ficar puto? Vai. Vai querer me matar? Vai. Mas a intenção é essa, né gente? É trollar e fazer ele realmente acreditar no negócio. Vou descer lá agora e vou mostrar pra vocês esse casal. Vou apresentar. Vocês já conhecem, já gravaram, já apareceram aqui nesse canal antes. E eles vão saber atuar direitinho e fazer o Jean tá ficando puto de verdade. Vamos descer lá. Pera aí, pera aí que eu ainda não casei com o dono da Celesc. Né? Olha a minha árvore de Natal, gente. Que lindinha. Tô aqui fazendo uma batata. Porque eu estou morrendo de fome. Né? Oita. Olha que coisa bonita essa batata. Deu fome aí, não deu? Eu vou apresentar pra vocês. Vocês já conhecem essa galera ali, ó. Ó, a folgação dos bichos velhos. Só esperando a batatinha sair lá, né? Tá pronto, né? É. Uhum. Confia a gente pra vir aqui, não me... Eu nem convidei, apareceram! E agora só por causa disso, vocês vão gravar comigo. Tive uma ideia e eu preciso de vocês pra trolar o Jonathan. Porque ele tá merecendo. Tá. Né? Tá. Faz quanto tempo? Uma semana que ele tá com o monstrão ali e não mostrou pra vocês, né? Não foi levar lá, né? Não. Então vocês vão gravar comigo, né? Tá desumilde. Não. E aí a gente tá sem dinheiro na conta. E aí ele fica pedindo dinheiro empresário pra todo mundo pra botar gasolina no bichão. 5.0 tem ruim, né? Né? E aí, tipo, a gente... Galera, vocês acompanham os vídeos. A gente tá brigando direto com o cara de carro. Depois que ele pegou assim, ó. Brigando direto. Então vocês vão ter que me ajudar a trolar ele. Vamos botar o Saver na garagem? E a hora que ele chegar, eu ligo a câmera de novo e a gente vai fazer... Porque a gente tá fazendo uma negociação. Que o Mustangão sempre foi um sonho. Dá baixinho. Porque a gente tá negociando pra você dar de presente pra ela. Eu vou ficar com... O Jonathan vai ficar com o Saver. E eu vou ficar com as 50 mil parcelas do restante do dinheiro do monstro na minha conta. Daí a gente pode se separar de boa, parar de brigar e ir cada um pro seu lado. Que daí vai tá tudo resolvido, né? Fechou? Então, vamos botar essa verona pra dentro? Bora. Aqui, ó, galera. Olha só que bonito. Ele faz até... Gente, ó. Vai dizer que não é bonito. Pô, o Jonathan vai ficar com puta de um carrão. E eu com dinheiro na conta. Pode ser verdade? A gente pode negociar sendo verdade? Não precisa ser... Não precisa ser... The fake news. Eu parcelo a devolução. Né? A gente faz parceladinha. Só quero ter dinheiro na conta todo mês, né? Porque, sabe, né? Eu não ganho o que ele ganha. É complicado eu poder me virar assim sozinha. Mas, ó, galera. O brabo é esse aqui. Faz... Olha as rodas. Olha. Sai daí, John. Olha. Olha que da hora, cara. Ó, meu HB Monstro vai ficar muito massa com um negócio desse. Eu falei pra você fazer isso. Olha. O bicho fica no chão, olha ali. Mal passa um dedo. Olha. Neu, John. Que da hora, né? Ah, não. Eu tenho que fazer isso no meu HB Monstro. Já pensou que da hora no meu HB Monstro? Esfregar a unha no chão. Esfregar a unha no chão. Meu Deus do céu. Então, galera. Agora nós vamos sentar aqui. Vamos comer mais uma batatinha. Esperar o bonito chegar na gravação. E aí vamos começar a trolagem. E vamos fazer a troca. E vamos fazer a troca. Eu acho que eu vou até ficar com esse aqui. Vou deixar o dinheiro entrar na conta dele. Todo mês, né? Sorte que pode ser, né? Eu ia curtir mais. Aí ele fica com o meu HB Monstro. Não tem problema. Eu deixo. Eu deixo o meu HB Monstro pra trás. É isso aí, galera. Vai acompanhando o vídeo. E seja o que Deus quiser. Porque eu acho que ele vai ficar muito puto. Mas, enfim, né? Essa é uma brincadeira. Olha ali. Chegou. Ó, atores. Vai dar ruim, né? Mas... Ai, ai. Eu só tô gravando. Ei, Jan. Ei. Bom? Peça a força. Não, tira. E daí você já... Já bota pra dentro. Tá fazendo esse carro aqui, usando o negócio. Analisei pra Jana. A Jana me passou do tanque. Tá. E aí eu... O tanque. Ela tá negociando mesmo. Tá negociando, certo? Eu vou dar essa velha pra ela. Não, essa velha na verdade é pra você. Ah, é a parte dele? É. É a parte dele. Então a tua parte tá paga. E aí eu vou pagar a Jana. Você não tava brigando comigo? Eu não queria terminar e não sei o que, não sei o que. Você não quer me dar a minha parte. Porque você não tem direito de nada. Então eu tomei a decisão pro pantatural, que sempre foi o sonho da baixinha. Mas é doceinho, o Mustang. Tá onde, cara? O Mustang tá ali ainda. Ele vai tirar agora. Vai levar agora. Tá noção dos partidos. Ah, agora vai pegar o documento. Aí eu vou te dar o controle da suspensão. Ô Mustang, tá tudo aqui em casa, mas como é que você vai me vender o carro assim, aqui, ó? Já vem aqui. Não é? A parte dela... A tua parte vai ficar com a sua velha. Aqui agora. A sua velha tá cheia de sorte, com o som, né? Agora tem o som. Suspensão, a arte. Então é a tua parte. Toque. Que legal. E eu vou ficar com as parçadas. Exatamente. A parçada aqui. O restante dos dois. Cinco parçadas antes. Não, cinco é que não. Eu tenho que sobreviver, né? Negativo, meu filho. Só tem a gente pra dizer. Não tem negativo. Eu já fechei o negócio. Quem manda é a gente. Tá tudo aqui. Ô, tá tudo aqui. Tá tudo com medo. Tá tudo com medo. Tá tudo com medo agora? Sim. Não, tá. Não, tá. Não, não. Era teu carro. Teu carro tá aqui. Não, não. Esse aqui agora. Volkswagen, salveiro. G6. Tá aqui, você não tira daqui esse carro, nem a pau. Mas a tarde tá apertado. Passa a boca. Passa a boca porque você não peut achar o negócio. Ponga a mão, já. Não, já. É a si, né? É. É. Só um amor de cá. Não, não. Você vende no carro. Você vende no carro. Vai tomando orelha. Eu também, viu. Vem. Não é como vai tomar norelha. Não é assim que funciona. Non é que você é dana do que é barando. É. Eu já falei pra você mil vezes. Metade é mil, metade é teu. Você só tá... Amor, solta. Solta. Você só tá reinhando. Não, para. Não. Não tem que negociar. Não tem nada pra conversar. e eu já recebi uma parcela o meu carro é meu carro não fica de joelho no banco do carro que eu não gosto e assim ó a gente pode terminar o relacionamento a forma certa que agora vai ficar tudo certo você vai ficar com a sua parte e eu negociar por fora e eu consegui bem por fora tá depois eu te ensino a brincar agora eu posso fazer o som né tá só viadinho pra ninguém mexer é tudo as coisas que tem aqui já que você tá negociando e aí eu vou ficar com as parcelas mas eu já deixo ó eu vou cuidar né cara quando você voltou dez pontos na minha conta já uma roda descalça é parcelado dez por mês vai pagar por mês durante cinco anos dez por mês e aí e aí eu acho que ele pegou escondeu e aí e aí eu achei que ele ia ficar doido é mas mas deu boa deu boa pra você mas deu boa pra mim também porque eu vou ficar com dinheiro na conta todo mês e aí e aí e aí ele ficou feliz e aí 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 vai vai que já tem o norte era trolante a dele tá gravando aqui ó tô trolando você tá louco pra sair sozinho mesmo né tá louco pra sair sozinho mesmo né tá pra encher a caçamba esquece aqui vai encher a caçamba uh tá bem louco pra sair sozinho né tá bem louco pra sair sozinho né sobe ai bati na parede tá bem louco pra sair sozinho mesmo né tá aqui já tá pra parar então vai pra lá tem um outro é jovem vamos gravar um vídeo de rapinho deixa ela assim pega a chave do portão já vai vamos gravar com os dois vamos gravar com os dois vamos gravar com os dois vamos gravar pode ir vai meu Deus do céu pode ir vai ninguém bateu vem vem tava raspadinha aqui não tem ninguém bateu vai sai vai sai nesse carro você não tem direito de nada pode sair tem sim pode sair diz ela que tem a metade do direito é metade do direito do meu filho se eu vou ligar se tá do caminho dela a metade do meu filho olha aí pega uma serra com o portãozinho aqui ó eu vou terminar contigo eu vou terminar contigo tá gravando? registra esse ó vou terminar termina então mais de semana termina que você chega aqui você vai pegar dois montanhas na garagem não precisa mais de casa chega no seu graçado de gravar também que eu já pedi eu preciso sai falhaço